E ao segundo dia, o milénimo Estoril Open esgotou. Fãs de toda a Península Ibérica vieram ao Estoril para assistir à arte do ténis. A ação começou logo no Corte de Cascais, onde o antigo número 1 do mundo, Leita Newet, regressou à competição fazendo dupla com o seu compatriota, Alex de Mino. O regresso ao tour não poderia ter começado melhor, onde o veterano e o seu parceiro de apenas 19 anos venceram os segundos cabeça de série, Michael Vinas e Raven Klassen, por 6-4, 6-4, passando aos quartos de final de duplas. Ainda sinto que jogar com alguns australianos, principalmente mais jovens, ajuda a estabelecer uma ligação, especialmente se eles estão a jogar, seja na Davis Cup ou no palco principal. Fico a conhecê-los um bocado melhor e como lidam com certas situações sob pressão, o Alex vai ser muito importante na nossa equipe para a Davis Cup durante os próximos anos. No Corte Central, os qualifiers Simone Bolelli e João Domingues lutaram pelo acesso à segunda ronda, mas foi o italiano que levou à melhor, vencendo por 6-3 e 6-2. Mas o encontro que todos esperavam ainda estava para vir. No início da semana, João Sousa aprendeu a surfar e Daniel Medvedev sentiu a potência dos Peugeot 108 R2 na Marília de Cascais. Os dois atletas mostraram que a diversão fora do corte já era história e agora era a hora de lutar pela continuação do torneio. Medvedev começou melhor, fazendo 5-3 no primeiro set, obrigando João Sousa a subir o nível. O português recuperou em força, forçou o tie-break e, apoiado por um estádio sem lugares livres, fechou o primeiro de 5 set points. No segundo set, a história repete-se. João Sousa parte de trás para fazer o seu terceiro break aos 5 igual. Sem abrandar o ritmo, rapidamente o português conseguiu o desejado match point e uma vitória por 7-6 e 7-5. E já na próxima quarta-feira irá defrontar o nosso compatriota Pedro Sousa. Foi fantástico que hoje, depois de um primeiro set em que se calhar não entrei tão bem como gostaria, eles puxaram por mim e consegui realmente dar a volta a um encontro muito difícil. O Silo Daniel é um excelente jogador, é um jogador que gosta de jogar muito agressivo, gosta de jogar muito imprevisível e, portanto, eu penso que, taticamente, fiz um grande jogo e muito contente por ter vencido. No último encontro de singulares no corte central, a estrela do next-gen Stefano Tzitzipas regressou à ação depois de, há apenas 3 dias em Barcelona, ter chegado à sua primeira final ATP, enfrentando agora Pablo Andorrar, que venceu recentemente o torneio de Marrakech. E foi o jovem grego número 44 do mundo que acabou por ter mais uma vitória em terra batida, conquistando um lugar na próxima ronda, onde irá defrontar o primeiro cabeça de série, Kevin Anderson, na próxima quinta-feira. Obrigado. Obrigado.